Rapaziada, hoje eu tô aqui na conta do Felipe, ele é um inscrito aqui do canal, ele me mandou uma mensagem lá na rede vizinha que me pediu pra tá montando o time dele. Ele tem aqui 495 milhões, tem algumas cartas aqui também que dá pra gente já usar. Ele tem esse Van Dyke aqui na zaga já upado, né, é inegociável, então tem que ficar nesse time. É a mesma coisa aqui pro Blank, né, olha, joia laranja inclusive, ó, Blank na joia máxima, então a zaga dele já tá feita. E ele só me pediu o seguinte, que quer todas as cartas pelo menos na joia vermelha. O único que a gente vai dar uma trégua aí, ó, é o Petit, porque ele é inegociável e é uma carta muito boa, então vamos deixar ele aí na volância desse time. A formação que a gente vai usar é essa mesmo, 4-1-2-1-2 aberto, ele deixou essa, então vamos montar nessa, é uma formação que eu gosto bastante. Então vamos lá, mano, se você gosta desse tipo de vídeo, deixa muito like já nesse vídeo. Se você tá com coins aí e quer que eu monte o seu time também, me chama lá no Insta, rapaziada, tá aqui no primeiro comentário fixado. Lá é o melhor lugar pra eu estar falando com vocês. E vamos pro mercado então, né, todo bom time começa com um bom goleiro. E eu já até filtrei aqui, ó, joia vermelha e no máximo já é 93, vamos ver os goleiros que a gente vai conseguir achar aqui, ó. Já começamos com esse Donnarumma, a intenção é trazer na laranja, a gente tem que ver bem aqui porque o ataque vai gastar bastante coins. E 495 milhões, por mais que pareça que é muito, não é não, tá, porque são muitas cartas que a gente vai ter que comprar aqui. Mas vamos lá, tem o Turner aí também, aqui eu quero aquele goleiro alto, né, rapaziada, ó, 1,90m, já não serve pra mim. O Chesney aqui, ó, 53 milhões, é uma boa opção, né, esse é um dos goleiros mais bugados, se não for o mais bugado desse jogo, ó, 1,95m, cara, o Chesney compensa bastante. O Donnarumma aqui também, obviamente, né, eu uso na minha conta principal, também é um ótimo goleiro, muito alto aí, ó, 1,96m e tá até mais barato que o Chesney. Bom, mas vamos procurar um goleiro um pouco mais barato aí, ó, tem outra versão do Chesney aqui, deixa eu ver esse aqui quanto sai, ó, 25 milhões, 46 milhões e a gente compra ele na laranja, hein, rapaziada. Cara, 48,500, vamos fazer uma ordem nele aqui e vamos tentar comprar. Se ninguém vender até a gente terminar o time, aí a gente tenta comprar outro, mas por enquanto eu acho que esse Chesney é a melhor opção. Beleza, né, definimos o goleiro aí então e agora a gente vai precisar de um lateral esquerdo, vou deixar a mesma filtragem aqui, vamos ver se tem alguém bom. A princípio a gente tem aqui o Mendy, o Davis, Théo Hernandes aqui também que é uma boa opção, eu acho que desses aí o Davis é o melhor, hein, e o Borja aqui também, mano. Não vamos gastar tanto não nessa lateral, vou pegar esse Davis, vamos ver como é que tá essa carta. Ó, a carta do Davis tá bem legal, 4 de fintas, 101 de ritmo, muito completa aí também, ó, defesa e físico. Deixa eu ver a dedicação dele, é alta, média, é, poderia ser alta, alta aí, ou alta pra defesa e média pro ataque, mas eu acho que essa carta aqui tá muito boa, rapaziada, e vamos ver quanto que ele sai aqui na joelha aranjo, 68 milhões. Vamos tentar na vermelha, 37 aqui, ó, nossa, duro que tem 2 na frente, 2 aí na fila quebra, velho. Vamos ver se tem um outro lateral melhor. O Mendy, eu acho que esse aqui já ficou ultrapassado por, pior que não, mano, ó, tá bom pra caramba nos estéticos, ó, driblador veloz, firula, alta, alta. Cara, essa carta não fica pra trás, incrível. Vamos trazer ele, deixa eu ver o preço, mano, na joelha aranja sai por 60, é, o mesmo preço ali do Davis, né. Na joia vermelha aí, tem nego vendendo por 42, vamos trazer o Mendy, então, é uma ótima opção aí pra lateral esquerda, esse aqui é aquele lateral garantido, né, não vai te deixar na mão, nem no ataque, nem na defesa. Partimos então pra lateral direita, lateral é chato de achar, tem carta do Advincula, Advincula tem cartas boas aí, ó, na época do evento da Libertadores, só sei que tem um de ritmo, bem completo aí também na defesa, os 3 de finta deu uma quebradinha, mas pra lateral dá pra tancar, vamos ver se a gente acha algum melhor. Ó, tem Kimish, mas Kimish na lateral acho que não presta ainda. Frimpong, que seria uma das melhores opções, se não a melhor aqui. E eu acho que vai ser isso, mano, essa carta aqui eu usei por muito tempo, então eu confio bastante nela. Vamos trazer ele na joelha aranja aí, ó, por 46 milhões, conseguimos os dois lateras aí. Fechamos a defesa dele, né, porque ele já tem o volante e precisamos agora de MD e ME, só que eu vou trazer PE e PD, rapaziada, porque na minha opinião fica melhor, porque o PD e o PE você consegue upar o atributo de destreza, que é o atributo que aumenta o ritmo da carta, então ela vai ficar mais rápida. Cara, eu já testei essa carta do som, ela é boa, vale a pena, tem o Rafael Leão ali também que é bom, vale a pena, tem esse, tem a versão Tote aí também. Mais uma carta que me chama bastante atenção é essa aqui do Aldal Sari, rapaziada. Olha, 97 de ritmo, é um bom ritmo, né, ó, uma carta bem completa, com um bom físico aí também. Um fôlego top aí também, quase perfeito o fôlego, né. 4 de fintas, dedicação alta alta, chute colocado e firula. Acho que essa carta aqui vai ser bem bugada em game. Eu testei outras versões dele nas temporadas passadas e sempre foram cartas bugadas. Ó, 66 e 300, mas tem um na nossa frente. Aqui eu acho que eu vou fazer na joelha laranja mesmo, tá, rapaziada? Ó, vamos tentar fazer a ordem nele aqui, mas eu acho que vai demorar pra caramba. Vamos fazer a ordem e vamos dar uma olhada aqui pra ver se a gente acha algum outro. Tem esse Leão aqui, ó, cara, eu acho que o Leão é a melhor opção, não tem jeito. E eu acho que ele vai ficar até mais barato, ó, 45 milhões, é isso mesmo. Vamos cancelar a ordem ali no Aldal Sari. O Leão tá melhor que ele, rapaziada, o Chesney tá demorando pra comprar também. 45 e... 43 e 500 e Leão comprada então pra esse time, mano. Esse time já tá tomando forma. Vamos pegar um PD agora pra jogar de MD e aqui também não tem segredo, rapaziada. Nem vou olhar outras cartas, é o Dembélé, tá? A gente não pode deixar esse cara de fora. Ele não já é laranja, 62 e 500. Tem que tá nesse time o Dembélé, né? Não tem jeito. E é sem nem pensar duas vezes. Agora precisamos de um MEI. E aqui não tem tanta carta interessante, não. Ó, eu queria alguém que fosse 5 barra 5 de perna no mínimo, tá? Cara, eu vou até tirar o filtro de Ger. Vamos ver se a gente consegue achar alguém com o Ger um pouco mais alto. Vamos gastar um pouquinho mais nesse ataque, né? Ó, tem o Vanaken por 111 milhões. É uma carta muito boa ali, ó. Só que eu acho que se eu gastar esses 111 milhões, os dois atacantes ali vão ter que ser bem fracos. Porque só 250k aqui. Vamos ver se tem alguém que valha mais a pena, cara. 5 barra 5. O Sócrates é? Eu acho que não é, né? Ó, ele é 5 barra 5, bom fôlego, bom ritmo. É uma boa opção esse Sócrates aqui, tá? Mas vamos ver se a gente consegue achar alguém melhor. Ó, o Vanaken aqui é outra versão dele, ó. Essa já vale a pena, hein, ó. Mesmo fôlego, 5 barra 5. O físico e a defesa dele ali que não ajuda muito, né? Cara, tá difícil achar um MEI aqui, hein? E olha só essa carta do Mictarian, rapaziada. 5 barra 5 de perna, um bom ritmo aí também, né? Tem dedicação média-média, firula, chute de trivela. Eu acho que ele vai ser uma boa opção aqui pra esse time. E tá num preço legal, né? 32 milhões, ó. 33 aí, nego, vendendo. Sai por 53. Eu acho que dá pra gente pegar ele até aqui na joia laranja, ó. Geral 99. Vamos fazer isso. Trazer o Mictarian na joia laranja. E é isso, né? Agora faltam os dois atacantes. E vamos ver quem que a gente consegue trazer. Tá, vamos descendo aqui, porque esses daqui de cima a gente não vai conseguir trazer. Ó, eu acho que daqui a gente já consegue olhar alguns. Tem a carta do Som por 130, mas na joia vermelha, cara... E ainda ia sobrar bem pouco pro segundo atacante. Não sei se vale a pena esse Som, hein? Pela carta vale, óbvio. Ele é muito bom. Mas pela grana aqui, eu acho que iria ser uma má contratação. Dá pra gente fazer coisa melhor. Vamos lá. Vamos lá, o Vítio, o Watkins. Tem que ser 5 barra 5, ó. Aqui a gente tem esse Raspador. O Raspador é bom, tá, mano? Ó, 101 de ritmo. É um ritmo top pra atacante. Boa finalização, boa condução aí também. Cara, Raspador é uma boa opção, hein? Alta, baixa aí, ó. Então ele é aquele cara que fica lá na área mesmo. Eu acho que é uma ótima opção essa carta. Testei também em Fifa as passadas. E sempre foi muito bom, ó. 112 milhões a gente consegue trazer ele na joia laranja, no Gersen. E vamos trazer ele, então? Eu acho que vai dar certo pra esse time. Raspador aí é o nosso primeiro atacante. E agora sobrou 85 milha pra gente trazer o nosso segundo atacante aqui, hein? Cara, tem esse Ginola. Tem esse Kivaratskelia. Vamos ver qual tá melhor. Olhando aqui o Kivaratskelia primeiro, ó. 5 de finta, 93 de ritmo, 85 de físico. 5 barra 5, né? Os dois vão ter. Firula, chute colocado, chute de trivela. Agora vamos ver o Ginolinha aqui. Carta Prime e os mesmos 5 barra 5. Tem o 5 de finta também. Bom aqui nos stats. Mano, eu acho que eu vou trazer o Ginola, ó. Tem Firula, armador. Acho que o Ginola é melhor aqui. É mais bugadinho do que o Kivaratskelia. O Kivaratskelia é muito bom, mas eu vou trazer o Ginola pra esse time, tá? Vamos ver aqui na joia laranja, ó. 78 milhões. Vamos trazer ele, ó. Já era. Já tem cara vendendo Ginolão aí na joia laranja. E vamos ver agora quem comprou, quem não comprou. Ó, o Chesney não comprou ainda. Mictarian também não. Tem eu pagando a preço máxima aí e ainda ninguém vende. O Espador já veio, o Ginola também. E, cara, o Chesney aqui também. Eu tô preocupado, hein, olha. Só tem o meu aqui também agora. Até comprou aqui a carta do Chesney, mas esse Mictarian aqui não compra de jeito nenhum, velho. Quem que vai upar essa carta também pra joia laranja, né? Nada contra ele, mas eu não gastaria 10 masqueranos nessa carta. Então eu acho que vai ser bem difícil comprar ele. E vamos procurar um outro MEI então. Só ver quanto ele vale pra gente saber quanto a gente tem. Ó, 55 mais 7. Ó, 62 milhões aí a gente tem pra comprar um MEI. E vamos ver se a gente consegue achar um. Se ele comprar aí nesse meio tempo, a gente fica com ele. Ó, tem a outra versão aí do Vanaken, como a gente já tinha visto. É, não tem muita opção aqui de geralto, né? Eu acho que a melhor vai ser esse Vanaken aqui. Deixa eu ver como é que tá os stats dele. Ó, 84. Não é aquele ritmo top, mas também não é ruim. Fôlego no talo aí. Características que ele tem em lançador, armador, força no cabeceio, dedicação alta média. Cara, o Mictara ainda tá melhor, mas eu acho que dá pra trazer. Tem o Virtus aqui também. Tem o Bellingham, velho. 98, ó. Por 37 milha. Ó, o Bellingham já vale mais a pena, hein? Tem o mesmo fôlego. Cara, vale mais a pena. Tem o Disputas Divididas. Eu acho que fica bom pra caramba esse Disputas Divididas aqui com o MEI. E tem também a comemoração nova, ó. Aproveite. Vamos trazer esse Bellingham, velho? Não tem o 5 barra 5 que a gente quer, mas eu acho que é uma opção excelente. Beleza, ó. Deixa eu ver se dá pra trazer ele na joia laranja. Ah, 65 milhões. Dá? Ou não? Não. 68, mano. Não tem o Cois, Bellingham. Vai ter que ser na vermelha. Não tem jeito, ó. 39,500. Bellingham no GR98. Pra gente tá fechando esse time aí, então. 472 milhões gastos. Lembrando que a gente tem já três cartas lá no time. Falando em time, bora colocar esses jogadores lá. Tá aí o time montado então, rapaziada. Deixa aí nos comentários o que vocês acharam. Cara, tá um time maço. Essa dupla de zaga aí, ó. Com o Petit aí, Frimpong, Mendy. Tá muito bom esse time. Muito completo mesmo. Você mudaria alguma coisa? Deixe nos comentários também. E agora vamos pra aquela partida, né, rapaziada? Ó, enfrentar o Juninho aí. Ele tá numa divisão alta. Lendária 1. Ih, esse time sem treino me preocupa um pouco. Mas só um pouco só. Vamos pra cima aí que o time é bugado. Só não tá bugado ainda porque não tá treinado. Mas o time tá muito bom, ó. Informação ótima aí também, né, mano? Pra quem gosta de atacar. E vamos pra cima. E que grande confronto temos hoje. É Rangers contra Milan. E tem muita gente ali no meio-campo. Vão se comportar em campo. Mas eu espero um bom jogo. Ixi, olha. Já tomeu o primeiro, ó. Pelé é fulvado, mas o Blanc tava fulvado também. Dá pra pegar, véi. Pra já ficar esperto, né, tomou o primeiro, ó. Vamos vender, vamos vender. Vai avançando a bola. Ah, deu logo no impedido, cara. De maria. A minha nem chegou o passe. Rúmeus. Julian Brandt. Seu anda aqui. Chega acordando. Pode vir, ataque perigoso por aí. Nossa, nem pra sobrar. Tá morto, o ataque já tem bola recuperada. Pô, vendi. Ginola. Isso. Isso. Isso! Sentou o pé. Eita, Ginola. Vambora. Agora eu quero a virada, hein, mano. Rapaz, ele sentou o pé. Ele até parou, véi. Sabe aquele dedão. Sentou o dedão. Pode tirar a unha na bola. Furou. Ó o leão correndo. Corre então, leão. Sai tranquilo, goleiro, pra pegar. Vamos, goleiro. Solta aí pra nós. Conseguiu me interceptar. Ai, velho. Acerta esse passe no leão, pô. Não era pra errar. Aí, ó. Nossa. Nossa, que é isso, Van Dijk? Que? 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 Esse é o goleiro. Agora tem que tancar o escanteio. Escanteio é perigo. O que aconteceu ali com o Van Dijk, véi? Não foi falta nem nada. Achei que ele tinha cometido, mas ele caiu. Também não sofreu. Que isso, cara? Deixa eu ver o seu balde aí. Tá muito perigoso. Tá muito perigoso. Ó, Montiel. Acabou, hein, Juiz? Acabou, né? É isso, né? Final do primeiro tempo. Vamos pro segundo que ainda vai virar essa partida. Vamos lá. Ginola vai dar a saída. Bola em jogo. O difícil é passar desse meio campo dele. Tem muita gente, pô. Ó, o leão já chamou na velocidade. Ó, o Bellingham. Isso. Isso. Isso, Bellingham. A comemoração nova do homem, ó. Ó, ó, ó. Ó, toma. Toma. É no Milan? É no Milan. Mas toma gol do Bellingham. Rafael Leão aí também puxou a responsa. Bellingham dominou. E teiga. Aí, mano, linda comemoração do Bellingham, hein, velho? Vai ter vontade de comprar essa carta aqui pro meu time. Vou dar uma olhada até nas outras cartas dele que tem essa comemoração. O problema é que eu tenho um Bellingham já no meu time, né? Então, para de falar e jogue que você vai ter uma gol aí, ó. Ó, 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 ó. Tira essa bola. Tira essa bola. Leão e... Ah, Leão. Vai se ferrar, hein, Leão? Pelo amor de Deus, hein, Leão? O que você fez da sua vida ali, cara? Pô. Tá louco, meu. Aí, ó. Tudo culpa sua esse escanteio. Ó, 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 ó. Igual o cubo do Rafael Leão, mano. Ai, Rafael Leão. Meu Deus, cara. Meu Deus, cara. Agora você vai fazer o possível e o impossível. O possível e o impossível. O impossível. Pô. Dá um golzinho de cabeça pra mim, hein? Nunca te pedi nada. Nunca te pedi nada. O que que ele dominou aqui? Arraspadori. Tó. Opa, opa. Ah, mano. Nem faltinha, nem faltinha. Nossa, esse Pelé aí tá impossível nessa partida. Tem que tomar cuidado. O homem tá full treinado. E aí, ele só quer o Pelé, filho. Ó, é só o Pelé, só. Ó. Tira. Isso, Demb. Tá no Demb. Isso. Ó, o Leão, Leão, Leão. Resolve, Leão. Ah. Resolve, Leão. Resolve. Acerta um passe. Isso. 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 Ai, raspadori. Meu Deus, cara. Meu Deus, cara. Vai, Van Dijk. É seu. É seu. É seu. Van Dijk. Pra trazer a vitória pro time Van Dijk. Sei lá, mano. Não tá possível no FC Mobile. Dá tempo, dá tempo. Ó, você não pode deixar o cara chegar. Você não pode deixar o cara chegar. Ó. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Tira a bola aí. Nossa, ali eu arrisquei porque eu dei o carrinho pra fazer a falta, filho. E é isso, né? Final de jogo. E que jogão, hein, mano? Jogo de cinco gols. Partida boa. E é isso aí, então, rapaziada. Deixa aí o seu comentário. O que você achou desse time. Se você quiser que eu monte o seu time também, o Insta tá aqui no primeiro comentário fixado. Me chama lá. Deixe seu like e se inscreva no canal. Tamo junto. Valeu. Fui.